O pai é acusado de negligência após filha obesa se resgatar da morta. Kailia pesava quase 146 quilos e foi encontrada morta dentro de casa. Foto e reprodução redes sociais fornecido por NTV. Alun Chichford, pai da jovem que foi encontrada morta dentro de casa em outubro de 2020, está sendo julgado por um vestido culposo para negligência grave da filha de anos com deficiência. Kailia Louzzi Chichford foi achada deitada em uma cama do meio de lençóis suje com obesidade móbida na cidade de Newtons, no país de Gades. A jovem possuía espinhas bífidas, malformações congênitas na coluna, a condição limitava sua mobilidade. A mãe de Kailia, Sala Lloyd-Johnny, se declarou culpada da mesma acusação quando esteve no tribunal em 2 de dezembro de 2022. Aluno, entanto, nega ter mudado a filha. Kalorina Tess, advogada da promotoria, contou ao júri que Kailia usava cadeira de roda desde pequena. Assim que foi encontrada em sua casa, seu peso estava em 146 kg, considerada obesidade móbida. Além do peso, ela tinha referidas pelo corpo, infecções estavam deitadas em lençóis sujos. A promotoria afirma que a jovem faleceu pela incompetência dos seus pais em seu dever e cuidados. Podemos dizer ainda que a negligencia dos pais foi tão grave que foi devidamente caracterizada como criminosa, afirma Tess. Ainda segundo a promotoria, Tieti Ford afirmou que morava do mesmo endereço, contudo, a cuidadora principal de Kailia era mãe e que não tinha noção das condições de vida que a filha levava em seu estado físico. Ainda segundo a promotoria, Tieti Ford afirmou que morava em seu estado físico.